Música Galerinha do meu canal Hoje vocês vão estar vendo algo bem diferente no canal Só que é uma das novidades que eu disse que ia começar em 2020 Vocês vão estar acompanhando a entrevista que eu tive Juntamente com uma pessoa que eu sou muito fã também Que é de M3X Bike, que é uma loja que eu já te disse Me acolhe sempre, que é uma loja que eu represento E sempre irei representar Me perdoem a questão da qualidade de áudio Prometo que nos próximos, próximos entrevistas A qualidade vai estar um pouquinho melhor Porque foi de última hora ali mesmo A gente nem imaginava a gente resolver assim de última hora E pronto, já foi Então fica aí com a entrevista Espero que vocês gostem, já deixa aquele like Nosso canal já está voltando com a rotina de live Então acompanhe, deixa o like Se inscreve que é muito importante Para a gente continuar a estar trazendo conteúdo para o canal Falou, tamo junto Aproveitar a oportunidade aqui, Léo Pela primeira vez, é o primeiro treino assim mais intenso com o rolo E a gente queria saber um pouco dele, o que ele achou, esse treino de quantos anos Eu achei quase uns 30 minutos Bom, a experiência no rolo de treino é excelente Nunca imaginei que ele ia confiar tanto em um objeto que fica fixo O rolo de treino na verdade te obriga a você manter uma cadência alta de giro Se você manter uma cadência baixa, você praticamente desequilibra Se você manter uma cadência intermediária, você consegue ter um equilíbrio melhor Sem falar que você consegue desenvolver um pouco mais Como o Gil mesmo estava mencionando, é bom o rolo de treino pelo simples fato Você tem uma cadência certa Mas falta não, mas falta meio que intermediário Uma hora você tem uma cadência, outra hora você está outro Você consegue descansar Descansar O rolo de treino não Agora, eu vou fazer uma pergunta para a Gil O que você acha, Gil, que esse rolo de treino pode influenciar no atleta? Você acha que ele é essencial para o desenvolvimento de um atleta? O que você pode dizer um pouco sobre o rolo de treino ao olhar? Ah não, isso não tem dúvidas, é importante, como soma E até por seu aquecimento, né? Você vai participar de uma prova se você tem a possibilidade de ter um rolo Para ele diminuir essa fadiga inicial que você larga até aquecer Ou até o risco também, né? Às vezes nas provas você estava com alguns tiros, né? Pode causar uma lesão, né? Aumentar a sua possibilidade de cânico Depois apareceu Então o rolo funciona perfeitamente aí para auxiliar no treinamento E é muito notório o que aconteceu com você Faz o rolo aí 15 minutos, 20 minutos Já sente pressão nas pernas, né? O músculo já começa a ficar numa densidade maior Porque pelo fato dessa cadência Permanente na rua se dá uma paradinha Sem paradinha, fazer lá, você ao menos E o rolo foi interessante com o Léo Estava aqui trabalhando, mas eu vim dele lá no rolo Eu percebi que com muita frequência ele dava um estilo, né? Então isso intensifica o treinamento O tempo chovou, foi muito vento, tá frio O Léo chegou encharcado e não foi de chuva Foi de chuva 30 minutos de treino De muita intensidade, muito treino Então eu acho que o rolo de treino é essencial para um atleta Até para quem está querendo começar no MTB Não só para competir, mas como para diversão Quem tem, na verdade, um pouco mais de força Até técnica Porque você vê que o rolo de treino exige um pouco de equilíbrio É muito mais daquele jeito, né? Muito mais, muito certeza De concentração, porque se não pode ficar de celular Se não pode ficar distraído É um vacilo, é um pouco é feio Um pouco ainda mais flipado, né? É Flipado A insegurança é maior A experiência com o rolo de treino foi sensacional Quero agradecer a minha família em que fiz x-bike O Gil, o Caio, o Mamute, né? Que é Fábio, o Marcos, a todos Por disponibilizar esse treino Estou sempre ajudando, me incentivando A crescer nessa carreira Então, como eu sempre digo, né? É uma loja que eu vou levar para o resto da minha vida Independente de para onde eu for Essa é uma loja que eu vou sempre querer representar Tanto, meu irmão É um prazer muito grande E a gente vai mergulhar mais nessa história do rolo de treino Buscar mais informações, mais dicas E oferecer para vocês Eu sou a peste Conte com meu empenho Quanto mais, ralo pra caralho Mais sorte, eu tenho destino E quem só reclama Que nasceu meia lá Cama, ama Dorme muito, afoga Máguas em Brama Até o chama Se tem a chama